Há muito tempo nas terras lá da Renânia, o jovem Karl Marx apareceu Na figura de um jovem hegeliano, a quem a história não esqueceu Conhecido o Manifesto Comunista, tinha um Engels parceiro com o autor na capa E ao atravessar o mar, na agonia em barrigadas Foi exilado em Londres, na Biblioteca Britânica E o enfurnado ficou estudando das capital Olha, a propriedade, a liberdade, a burguesia Força de trabalho, exploração de mais-valia Olha, pra que toda essa trajetória Que atravessa nossa história Não nos engane jamais Salve o pai do socialismo Que no capitalismo O segredo ele nos revelou Mas salve, salve O pai do socialismo Que no capitalismo O segredo ele nos revelou Mas faz muito tempo O que foi muito tempo? O que foi isso?